Mandelão dos frutos Foi pica, pica, pica pau Pica, pica, pica pau Pula no pau, pula no pau Pula, pula, pula no pau Ela vem bem princesinha pra poder sentar no pau Ela vem bem princesinha pra poder sentar no pau Fica, pica, pica pau Fica, pica, pica pau Pula no pau, pula no pau Pula, pula, pula no pau Ela vem bem princesinha pra poder sentar no pau Ela vem bem princesinha pra poder sentar no pau Fica, pica, pica pau Fica, pica, pica pau Ela vem bem princesinha pra poder sentar no pau Ela vem bem princesinha pra poder sentar no pau Mandeirão dos Nux Ei, que dia é hoje? Dia? Ah, não Terça-feira Terça-feira Eu tô tomando banho no sábado Eu tô tomando banho no sábado Eu tô tomando banho no sábado Foi pica, pica, pica pau Pica, pica, pica pau Pula no pau, pula no pau Pula, pula, pula no pau Ela vem bem princesinha pra poder sentar no pau Ela vem bem princesinha pra poder sentar no pau Pica, pica, pica pau Pica, pica, pica pau Pula no pau, pula no pau Pula, pula, pula no pau Ela vem bem princesinha pra poder sentar no pau Ela vem bem princesinha pra poder sentar no pau Ela vem bem princesinha pra poder sentar no pau Ela vem bem princesinha pra poder sentar no pau